Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros, eu sou o Igor do canal PSOLER e hoje estou aqui na concessionária Jeep Way, localizado na cidade de Botucatu e falar com vocês é um vídeo simples, rápido, do Jeep Compass na versão Longitude, hoje saindo no valor de R$ 214.490,00 a qual entregue o pacote, já era bem completa na versão Longitude, é Night, olha só, top demais essa versão, Longitude nessa cor, já é um motor 1.3 turbo de 185 cavalos de potência e um torque de 27,5 kgfm. No mês de outubro, o Jeep Compass foi o carro mais vendido SUV no mercado, ganhando do Toyota Corolla Cross e do Tiggo 7 Sport, então é um carro excelente, construção e que vale a pena confiabilidade no meu ponto de vista. Confiabilidade em motorização, confiabilidade na pós-venda, confiabilidade na entrega do veículo e o Caoa Cherry Tiggo 7 Sport, sabemos que o prazo de entrega, você que fez a encomenda do Tiggo 7 Sport, sabe o que eu estou dizendo, muitos relatos e comentários que estão demorando acima de 100 dias, 90 dias e passando até mais do que esse prazo que eu citei para vocês. Mas o Jeep Compass é prazo de 45 dias, já está entregando para o cliente, então eu vejo como custo-benefício, um carro bonito, elegante, paróis todo em LED, seu conjunto óptico e olha só a frente, top hein pessoal? Sensacional, capa do retrovisor em preto brilhante, os detalhes de acabamento, câmbio automático de 6 velocidade, carregador celular e produção, multimídia, classe digital, muito completa, ela é top demais, com a sua motorização 1.3 turbo de 185 cavalos, bom espaço interno a qual vem presente, olha aí, no Jeep Compass, um carro bem estruturado, reforçado, 3 encostos de cabeça, cinto de 3 pontos, bom espaço de entre-eixos, fluxo de saída de ar, conveniência dos dois lados e material de ótima qualidade, lanternas todo em LED, seu conjunto óptico, longitude, câmera, sensor traseiro, porta-malas com amplo espaço, e partida e rebatida, o banco traseiro, gancho de fixação para sacola, já vem com o som assinado da Beats, bom acabamento, eu gosto desse carro, pelo seu design e a construção, e tendo 5 anos de garantia, eu vou deixar na descrição do vídeo, telefone e contato do consultor de venda, aqui da Jeep Way, localizado na cidade de Botucatu, e um belíssimo carro, e aí, você iria, hoje, de Jeep Compass, na versão longitude, com esse pacote, já escurecido, que fica um design bonito e elegante, no Jeep Compass, ou você iria, aguardaria, pelo Kaoa Cherry, Tiggo 7 Sport? Deixa nos comentários, no meu ponto de vista, para aqueles que estão pagando e querem um produto, vai de Jeep Compass, muitos estão aguardando o carro em espera, mas aqueles que querem desfrutar realmente do veículo, querem um carro a pronta entrega, e aqui tem a Jeep do Brasil, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, somente um bate-papo pessoal, que eu vejo muitos relatos, comentários, que estão aguardando o Tiggo 7 Sport 2025, e 25, mas eu vejo esse carro como custo-benefício, em questão de tecnologia, design, segurança, a borda com a entrega, e é um carro, que uma belíssima construção, que vale a pena, no meu ponto de vista, beleza? Vou ficando por aqui, e se você gostou desse vídeo, só as informações, batendo papo com vocês, deixa seu like, seu comentário, e se inscreva, aqui no canal, vou ficando por aqui, e aguardo a todos vocês, para o próximo vídeo, aqui no canal, valeu, e fui, um forte abraço.